Sejam bem-vindos para mais um vídeo Vou estar mostrando para vocês aqui agora Como tirar o lag do Roblox No celular Android Certo? Agora em 2021 Super top aplicativo que eu vou mostrar para vocês aqui agora Você que continua usando alguns aplicativos E uma cílida dá umas travadinhas Esse aqui vai resolver todos os seus problemas Todos os problemas com internet, certo? Problemas ali com Com baixa velocidade, com ping alto Certo? Vai resolver todos os problemas com internet Com travamentos Vai fazer o seu Roblox rodar liso, certo? Então para isso assiste o vídeo até o final Para você aprender como Configurar o aplicativo bem certinho E também vou deixar o link dele para você baixar Na descrição do vídeo Então vamos lá para vocês aprenderem como que Configura esse aplicativo no Roblox E antes que vocês me perguntem como que Use esse mouse aqui na tela do seu celular É só você ir em qualquer loja de informática Da sua cidade e pedir Um adaptador de mouse para celular Entendeu? Você conecta ali o mouse Ou seja, você fica assim igual o meu aqui Beleza? Bem legal É uma coisa bem diferente Fica bem legalzinho para você utilizar Mas vamos agora para o que interessa Que é o aplicativo Que você quer utilizar aí no seu celular, certo? O aplicativo que a gente vai utilizar É esse aqui, certo? Então Ctrl Board Vou abrir ele aqui Simples pessoal Se você está com problema de conexão, certo? Problemas de internet Você vai usar esse Boost aqui, certo? Somente esse, beleza? Usou esse Boost aqui Ele vai resolver todos os seus problemas de internet Agora se você está com travamentos Travamentos mesmo Você vai vir aqui nessa opção aqui Outra Boost, certo? Aqui você vai ativar essa função Ativate E vai deixar essa função aqui ativada Você deixa essa função ativada no seu celular Aqui você volta E você vem aqui em ADD Game List Chegou aqui Você pode vir aqui em ADD Game Você vai procurar aqui o Roblox E outros jogos vão estar por aqui Roblox Você vem aqui, ativa Volta E o Roblox vai vir para cá, certo? Quando você for jogar Você não vai abrir o jogo na tela inicial, beleza? Você não vai abrir ele na tela inicial Você vai abrir primeiro esse aplicativo Vai olhar aqui como é que está o seu ping Temperatura da bateria Com a data de memória A gente está sendo utilizada E aí você vem e clica aqui E o jogo já vai estar aqui Aqui é só você clicar no jogo Que ele vai otimizar Vai dar o impulso Vai dar a aceleração E aí você vai conseguir jogar sem travamentos Rodando liso no seu celular Android, certo? Vai aparecer uma propagandazinha aqui Do Kawai Kawai, Kawai, sei lá como é que fala A gente fecha E aqui vai aparecer o botãozinho Para você clicar, certo? Clicando aqui O jogo vai abrir Para você estar jogando ele 100% otimizado Para rodar liso Para resolver todos os seus problemas aí Do Roblox, certo? No celular Android Agora aí em 2021 Usa aí Faz a fecha Link para você baixar Está na descrição do vídeo E é nóis Até a próxima Falou!